Conseguimos aí todas? Ué? Caraca, mano Que que é isso? Ih, rapaz E aí, galera, isso aqui quem fala é o Panda E senhores e senhoritas, bem-vindos ao meu canal E galera, hoje eu vou trazer aqui mais um episódio de Pokémon No Brick Bronze de Roblox E vamos ver aqui Qual é que é que a gente vai fazer hoje O que que eu tava pensando em fazer? Ao invés de seguir na história normal Eu tava pensando em voltar ali no... Nas ruínas da antiga Aréria E ver o qual é que a gente pode fazer ali Me disseram que tem um puzzle ali Tem uns esquemas muito doidos ali Então é isso que a gente vai fazer hoje É, bora lá Não esqueçam de deixar o like aí Se vocês curtem a série e querem ver mais Deixem aquele like aí Já mostra pro seu amigo aí Pô, mano, saiu outro vídeo de Brick Bronze Bora ver e tudo mais Já combina aí E bora lá Bom, vou usar aqui a minha pranchinha Isso, maravilha Maravilha Eu começo a pensar em jogar isso aqui E já aparece um Pokémon, mano Na moral Antes de eu abrir o Brick Bronze Já aparece um Pokémon pra mim Bom, tamo com o Tiranitar aqui Nível 80 Simpático, né? Nível 80 Tá bom demais O resto tá no... Acho que tem algum Ó, ó, o Dragonite tá no 60 E o resto tá no 50 O Slaking, ele tá aqui Ui, o Snorlax Eu não tirei ele daqui Mas o Slaking tá aqui Só pra... É... Quebrar as pedras Beleza? Ele é um... Um HM Slave Então bora lá Ô, droga Ó, o pouquinho de... De grama que tem A gente cai em cima Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos dar o run aqui Pra gente fugir, né? E... É... O que a gente tem de diferente Hoje aqui no... Nosso Brick Bronze É... A gente tem aquela pedra Que a gente conseguiu Do líder de ginásio De Aradia Que é aquela pedra vermelha Que ela... É... Ele disse pra gente Colocar ela aqui, né? Então vamos ver qual é Vamos botar aqui A pranchinha Ô, malditos Malditos Pokémon Que eu não quero Galera, o que vocês acham? Eu... Eu tento capturar Todos os Pokémons Ou eu faço isso? Ah, eu não sei Eu nunca fui muito fã De capturar todos os Pokémons Nas minhas versões Eu sempre tinha os Pokémons Que eu gostava Tá ligado? Mas sei lá, né? Vamos ver aí Igual no Pokémon de Game... Do... De Game Boy não, né? O Pokémon de Android Que eu tô soltando aí É... Eu já tô bem avançado até É... Do que no último episódio Que vai sair Eu acabei jogando Um cardinho em off Porque eu gostei muito Do jogo e tudo mais E aí eu acabei com os... Eu tô com os Pokémon Mais maneiro lá E tudo mais E eu tô capturando Um monte de Pokémon Mas enfim Vamos ler aqui Você colocou A pedra... A joia vermelha do rei No espaço da coluna Beleza Colocamos aqui, ó Um barulho foi escutado Dentro das ruínas Beleza, ó Pelo que parece Então fez um barulhinho ali Esse aqui é o rei ali, né? Já tá com duas pedras ali na testa Será que a gente pode ler isso aqui? Não É, são umas escrituras muito doidas aí, mano Deve ser Pokémon lendário Normalmente quando é assim É Pokémon lendário, né? Que tem por aqui Mas enfim Me disseram também É... Como eu falei com vocês Não lembro nem se eu falei Mas que vai rolar um... Um puzzle Aqui perto Então a gente tem que saber Onde que vai ser o puzzle, ó Vamos quebrar aqui com o Slaking Quebra isso aqui, Slaking Boa, meu filho E vamos finalmente falar com aquele cara O que que ele fala, né, mano? Às vezes ele é um cara importante A gente pulou ele Vamos dar um run aqui Acho que eu não vou... Eu vou tirar o Tiranitar da frente Porque ele fica usando esse negócio assim Demora mais pra gente fugir do Pokémon, né? Vamos clicar aqui Pokémon Vamos botar o Gengar mesmo Na frente E bora lá Conversar com esse cara aqui O que ele fala? Ekans Eu odeio Ekans Cobras Eu odeio Cobras Eu já passei aqui Quando eu tava tentando Capturar o Ekans Então eu sei Onde que tem caminho aqui, né? Vamos... Aqui na esquerda Embaixo Não tem nada Nem na direita Embaixo Talvez tenha algum item Mas eu olho isso depois Beleza? E aqui A gente tem um outro caminho Que a gente pode chegar aqui Vamos ver se isso aqui Também não é um puzzle, né? Vamos andar pra cá Eu podia ter comprado Uns repelentes Que aí não ficava tão enjoado Olha só Dá no maca Tem uns Pokémon Muito, muito estranho aqui Eu não sei quantas Pokébolas eu tenho Eu sei que eu tô com Bastante Ultra Ball Porque eu peguei no... Pra capturar o Snorlax E eu gastei algumas, né? Eu não gastei todas, não Ainda tenho bastante Vamos dar o run aqui Normalmente no Pokémon De Game Boy A gente gasta muita Ultra Bola Quando a gente captura Lendare Então eu já me senti assim Pô, vamos preparar aqui, né? Vamos botar bastante Ultra Bola aí Pra gente capturar o que for Aí a Ekans aí apareceu Disseram pra mim Que a rate da Ekans Era tipo Mó alta aqui Ela aparecia quase sempre Mas ela é a que menos aparece aqui, véi Vamos pra cá Opa, parece que a gente desceu ali, hein? Não sei se a gente caiu ali Beleza Chegamos aqui em um espacinho Tem mais Algumas portas Vamos tentar isso aqui Ali parecia que não tinha nada Então eu já virei pra cá Vamos ver o que que tem Nessa porta aqui Onde Entramos Opa Já tem um Ó, já tem um lugarzinho ali Pra gente descer Tem um Nato aqui Vamos dar um run Nato eu acho que ele Toma super efetivo de Gengar Porque ele é psíquico, né? Tá, aqui tem vermelho Roxo E verde A gente só pode entrar no vermelho Vamos pro vermelho, então Vermelho Olha só Um monte de pedra Que dá pra dar rock smash Que engraçado Aqui não tem nenhum espaço Dá pra gente cair aqui? Dá É, parece que não tem nada aqui Será que é algum tipo de puzzle aqui? Se os laquinhos quebraram isso aqui Será que vai rolar alguma coisa? Não sei Bom, depois a gente volta aqui Vamos ver o que mais tem pra lá Vamos voltar aqui Pronto Voltamos aqui A gente tem mais Aquele caminho verdinho ali É, provavelmente a gente tem que fazer alguma coisa com Com A porta ali Vamos pra cá então Vamos voltar pro vermelho Apareceu um Seedlef Esse Pokémon é muito doido, né, mano? Seedlef É um Pokémon maneiro Achava que só tinha Pokémon tosco Depois da terceira geração Tem uns Pokémon maneiros ali Mas tem uns que são muito zoados Pelo amor de Deus Baltoi Baltoi, se não me engano Ele é tipo pedra e psíquico Vamos lá Ô meu Deus É difícil É que ele desapareceu Vamos dar um run aqui Aí eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tentar quebrar todas essas pedras aqui Vou fazer um corte E quando terminar de quebrar as pedras Eu volto Ih, galera Olha o que que rolou aqui, mano Eu quebrei uma pedra aqui E tudo vazou Olha, mais uma joia Ah, que maneiro Será que a gente vai completar as paradas das joias agora? Vamos dar um run aqui, então Run Beleza E vamos pegar essa joia aqui, mano Beleza Agora a gente já tem um vir Ah, entendi Então olha só Cada lugar vai ter um puzzle Provavelmente E cada puzzle vai gerar pra gente uma pedra Gerar não, né Vai dar pra gente uma pedra Então vai ser o que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer os puzzles todos E ir voltando lá pra botar a pedra, né Lá na coisa Que olha lá Ainda tá fechado De acordo com o que a gente vai botando a pedra ali Vai abrindo mais uma porta Pô, que maneiro, cara Muito maneiro isso aí O problema é que eu estou sem repelente Só que assim Eu falo que eu preciso de repelente Mas, cara Ficar comprando repelente um tempo inteiro Gasta muita grana Então eu acho que é melhor A gente olhar uns pokémons aí de vez em quando Às vezes pode parecer até alguma coisa interessante Subir aqui Vamos clicar aqui Colocamos ali A gente escutou mais um barulho lá nas ruínas E as portas se abrindo, né Porta verde Então vamos ver se a gente vai conseguir tranquilo Essa pedra roxa aqui Entramos aqui Ih, rapaz Olha ali, ó Ih, rapaz Oh, meu Deus Meu Deus do céu Vamos clicar em run aqui Quer jogar Brick Bronze? Você tem que acostumar Pra ver pokémon aparecendo cada segundo, né Não só Brick Bronze Se você quiser jogar qualquer pokémon E se tiver que atravessar uma caverna Você tem que acostumar com isso, cara Eu já estou bem acostumado com isso Já chorei muito Quando eu era pequeno De tanto que De tanto que os pokémon Acabam me enchendo o saco Beleza, ó A gente tem um negócio ali, ó Vermelho, traço Vermelho pra azul Pra roxo Pra verde Pra vermelho Então Tem um verde ali Que ele tem que ir pra vermelho Provavelmente, né Como será que a gente Muda as coisas aqui Vamos lá Vamos mudar esse verde Ai, ó Saquei Beleza Então Vamos dar uma olhadinha Bem direitinho aqui, ó Vermelho pra azul Tá, esse aqui Ele precisa de virar Verde Mas aí nada vai encostar Nesse azul ali O azul vira roxo Tá, isso aqui é Um negocinho de pensar, né Galera Acho que o canal Era a gente fazer o seguinte Vamos dar um run aqui Será que tem como a gente Não se mexer E clicar nas paradas A gente pode transformar Isso aqui em azul Isso aqui em azul 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 Aí, beleza Azul Boa Conseguimos ali Ah, mas esse aqui Ficou sozinho A gente vai ter que resetar Será que tem que cumprir tudo? Eu não sei se tem que cumprir com todos Vamos resetar aqui Então o esquema é esse A gente tem que transformar as paradas em Tudo igual Então bora lá Primeiro a gente transforma esse aqui em azul Beleza Esse aqui em azul Se aquele ali transformar em azul Já é Não, esse aqui pode Beleza Aí vamos transformar Esse aqui em azul também Esse aqui pode virar azul E pode ficar Ah, ficou vermelho Mas tudo bem, tudo bem Deu certo ainda Azul, beleza Foi esse Foi esse Tá, a gente ainda tem quantos Aqueles aqui Desse lado A gente pode colocar eles Todos azuis Vermelho Vermelho Ah, fiz caquinha Não, mano Isso aqui vai ser difícil, galera Se eu demorar muito aqui Eu dou um corte, beleza Bora lá de novo, galera Bora lá Já fui várias vezes aqui Vamos ver se eu consigo dessa vez Vamos lá Primeiro Se a gente matar esses três aqui Vai os três de uma vez Beleza Foram Esse aqui azul também já matou os dois Se a gente Botar esse aqui azul Aquele ali azul Ele vai matar esses três aqui Então a gente pode ir Esse aqui também pode ficar azul Beleza Então bora Clicamos aqui E mais uma vez Foi embora Azul Foi embora isso aqui tudo Beleza Agora a gente precisa de transformar Isso aqui em vermelho Tranquilo A gente já limpou uma boa parte Aqui a gente limpou mais uma parte Aqui a gente precisa só de um azulzinho aqui Vamos ver se algum vai ficar Ah tá Tá tranquilo Esse aqui pode ir Beleza Se a gente apertar aquele ali Esse aqui que precisa de verde Bora lá então Tá verde aqui Matou os dois Aqui matou esses Esse aqui precisa desse aqui então Então vamos fazer o seguinte Se a gente mudar esse aqui pra azul Esse aqui pra Os outros tem que estar em uma cor só Vamos colocar esse aqui verde Esse aqui verde também Ah Tá beleza Ainda dá Ainda dá Ainda dá Tamo vivos Tamo vivos Tamo vivos Tamo vivos Ah tá Vamos aqui pra Tá o canal era todos virarem em azul aqui Então se eu transformar esse aqui Pera aí Primeiro vamos acabar com esses Vamos transformar esse aqui em azul Esse aqui Ah tá Tá certo Azul Beleza Foram vários Tem algum que vai sobrar Deixa eu ver A gente pode tentar botar Esse aqui com esse aqui Que aí vai fechar dois A gente vai ter que eliminar três de uma vez Porém Se a gente coloca Tá gente pode eliminar três daqui desse lado Beleza Vamos aqui então Beleza foi Ah agora vai galera Ah não acredito Não acredito Conseguimos A pedra roxa Nossa senhora Depois de muito tempo a gente conseguiu a pedra roxa Vamos voltar lá Eu devo ter cortado muitas vezes que eu tentei Porque o bagulho é muito difícil Aqui é muito difícil mesmo Podia até na hora que volta Enquanto a gente tá segurando a pedra Servir como repelente Pra gente parar de ver esses Pokémon enjoados Então bora lá Vamos pra cá Ali é o lugar do vermelho Acho que ele quis subir aquela escadinha ali Eu já tô até Nem lembro mais Qual que é o caminho dessas coisas aqui Vamos dar o run E vamos voltar aqui Pra esse caminho Quem diria né Um episódio de Pokémon Onde o que menos tem é batalha O que mais tem é puzzle Então bora lá Mas Que bom que a gente conseguiu decifrar Esse puzzle rápido né Se eu tivesse Eu dei sorte Porque eu entendi ele rápido Senão eu tava lascado Então bora lá Vamos seguir aqui Sobe essa escadinha E a gente daqui a pouco Está chegando Onde a gente precisa Chegar Tá bom Agora a gente vai pro roxa ali Já tá dando pra ver A setinha roxa Mirando ali direitinho no lugar Tem um Zorua Cara esse Zorua é bom mano Ele tem cara de ser um Pokémon interessante Tipo um Vulpix Dessa geração aí Eu não sei qual geração que é Mas enfim Ah tava tão perto mano Não Sai daqui Nato Vamos dar o run aqui Run E a gente fugiu a salvo Beleza Bora lá Ver qual que vai ser o puzzle daqui Se vai ser um puzzle né Se não vai ser uma batalha Ai meu Deus Vamos lá Tem aqui um lugar pra quebrar a Preda Ih eu quase caí num buraco ali na real Não tinha visto que era um buraco não Ainda bem que não dá pra cair né Imagina se eu cair Se tivesse que voltar tudo de novo Sei lá Então bora Vamos quebrar essa Preda Alguma coisa me disse Se eu quebrar essa pedra aqui Eu vou cair Tá Tá Aqui não tem nenhum botão Tem nada pra fazer aqui ó Tem só um Tem uma pedrinha ali Vermelhinha ali Rosinha na testa dele Bom Vamos ver se tem algum outro lugar pra quebrar Tem uma Uma corda ali ó Meio que Será que vai cair mesmo Isso aqui Não sei Tá aí Não sei Não sei como é que faz aqui não Não peguei a vibe Vamos dar o run aqui Vamos dar uma olhadinha direitinho aqui Cara Será que tem alguma coisa a ver com essa corda Que ali as paradas estão tudo repuxadas A gente quebrou ali a pedra Não tinha nada direitinho pra gente fazer A gente não pode se jogar aqui A não ser que Vamos dar uma olhada aqui Como que eu chego daquele outro lado ali Tá Vamos pra cá Tem alguma coisa aqui mano Olha só rapaz Peguei uma tocha Tem que clicar aqui Pra acender essa aqui Ou é só ficar com essa aqui na mão Ou então a gente tem que queimar aquela corda ali Queimamos Boa O que que vai fazer essa corda aí Tá Abriu um outro caminho ali pra gente Vamos seguir pra cá A gente perdeu a tocha né A gente pode pegar essa aqui Pelo que parece não né Não sei se a gente vai precisar de mais corda Mas a gente já chegou aqui praticamente Ai meu Deus do céu Outro Pokémon Apareceu aqui Vamos dar um run E beleza Subi essas escadinhas Aqui Sobe pra cá Aqui tem uma tocha no chão Subimos aqui Com dificuldade E clicamos aqui Beleza Tem uma Ih rapaz Achei A joia do rei E ela está brilhando Em azul Ai meu Deus do céu Agora é a hora mano Conseguimos aí todas Ué Caraca mano Que que é isso Ih rapaz Uma múmia O rei ancião Quer batalhar Que maluco Moleque Bom Vamos mandar um raid Confusão aqui né Pô isso aí Eu não esperava mano Não esperava mesmo Tá Ele está confuso Beleza Batalha Pokémon né Finalmente Vamos mandar aqui Um Shadow Ball nele Ele não pode me acertar Com os golpes de lutador Porque eu sou Fantasmicho Ele saiu da confusão Já Chip away Não me afeta Ah vamos continuar aqui com Slut Bomb acho que não vai afetar ele Porque ele já é de veneno Nidoran Macho Ele é Veneno e lutador Sei lá Normal Não sei Eu sei que ele aprende golpe de lutador Então vamos finalizá-lo ali com um Shadow Ball Vamos lá Manda o próximo Manda o próximo Ele vai mandar um Gengar Vamos ver se a gente tem um Ah vamos jogar a Lakazan Lakazan com o Psyche que vai resolver essa treta aí Beleza Lakazan Vamos ver Ó 55 Pokémon dele Vamos mandar a Mega Evolução aqui já de uma vez Alakazente Alakazanzite Alakanzite Vamos finalizar o Gengar Se tudo der certo com o Psyche de uma vez Vamos lá Já conseguimos aí ó Identificar o corpo do Gengar Deu super efetivo e foi embora Morreu em uma só Vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon dele Cofagrigos Eu não sei que Pokémon é esse Mas vamos manter aqui o Mais um Fantasma Vamos mandar um Psychic aqui de novo Eu acho que é Fantasma Não é Fantasma É alguma coisa parecida Ele tentou Me acertar com alguma coisa ali Mas parece que ele não conseguiu Não li direito o que aconteceu Mas ele vai rodar agora Se tudo der certo Beleza rodou Ah parece que o meu PP diminuiu ali Bom A Egg Slash A Egg Slash Será que é uma Dengue? Que é a Aegis Ih rapaz Acabou com o meu PP Vamos com o Saibin então Saibin não tirou nada Ele entrou em forma de espada Não me afetou muito também Vamos mudar de Pokémon Cara eu acho que o Typlosion Ia ser uma boa aqui agora Mas eu vou jogar o Dragonite Volta aí Senhor Alakazam E vamos Dragonite Me fez a dança das espadas ali Aumentou o ataque dele Acho que se a gente usar um Aquatail ali A gente derrota ele É eu achava que ele era de Metal A gente conseguiu derrotar ele do mesmo jeito Mesmo eu achando que não ia derrotar Mas enfim Foi embora Alakazam até upou Aí você Você é Merece Você mereceu Então tá Ele falou Você mereceu Tipo assim Você é capaz Você provou que você é capaz De entrar na Câmara Pokémon Por favor Por mim Faça o que eu não posso fazer mais Liberte o Pokémon Ih rapaz Será que tem algum outro Pokémon O Pokémon está trancado Falando sobre isso Ele Ele sempre estará comigo Enfim Eu estava errado E agora Ele está Preso Por um milênio Ô louco mano Faça isso E minha alma Finalmente conseguirá Descansar Então a gente tem que fazer isso Pelo cara Pela múmia né Que a gente derrotou ali Pelo rei E Pelo Pokémon Que a gente vai Tentar libertar né Vamos ver Que Pokémon é esse Pokémon múmia Eu não conheço Nenhum Pokémon Que é meio Do Egito Assim não Mas vamos lá Vamos ver qual é dele Será que a gente vai poder Capturar ele Ou será que vai ser Mais um esquema De filminho né E Pra cá Show Tá aberta Tá aberta moleque É agora galera Bora lá Vamos ver qual é Disse aí Olha que maneiro Tem uma Pokébola aqui Achei um Nugget Que é Dinheiro Achei outro Nugget Que é mais dinheiro Achei outro Nugget Que é mais dinheiro Ih rapaz Aí sim mano Então aqui é um lugar Meio que Onde tava o tesouro né Da família Do 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 príncipe lá mano Então bora lá Vamos ver Será que é esse Pokémon aí Que Pokémon é esse cara Tem que fazer alguma coisa Cliquei Ih moleque Que Pokémon é esse velho Eita Nós Apareceu E aí Ih rapaz A gente vai ter que capturar Ah tá bom Beleza Beleza Bom Esse é o Vicinity A gente tem que dar um jeito aqui De enfraquecer ele Ainda bem que eu trouxe Um Snorlax Vamos voltar aí Genga Vamos lá Snorlax Ele tentou usar Cabeçada Acertou Cabeçada Ah é verdade Eu tô pirando aqui Achando que Tá Body Slam Eu tô com medo de Tá Body Slam pode Ó Vamos jogar o Dragonite E paralisar ele Vamos lá Ele tá Ele tá Embraced Vamos lá Fight Thunder Rave Vamos com muito cuidado Pra ele não morrer Vamos lá Paralisei ele Tranquilo Bora lá Pokémon Vamos mudar aqui Pro Gengar De novo Será que a Lakazan Tem alguma coisa Interessante pra usar Vamos mudar pra Lakazan Às vezes a Lakazan Pode ajudar Né mano Vamos lá Lakazan Ele ficou paralisado Não conseguiu Bater E vamos ver se ele tem Alguma coisa Não Ele só tem golpe De matar Vamos ver O Tiranitário Ele pode matar ele Com Tá Quanto de vida ele tem Eu tô com medo De ele matar ele Com a Tempestade de Areia Mas vamos tentar A gente não pode Arrancar muito Da vida dele A gente tem que deixar ele Com um titico de vida Vai lá Vai lá Só um pouquinho Só um pouquinho Não mata ele Não mata ele Pelo amor de Deus Beleza Arrancou um cadinho ali Será que a gente conseguia Mais um Acho que é melhor Nem tentar Bora mudar pro Gengar aqui De novo Agora ele tá com Bastante pouca vida Flame Charge Ai meu Deus Ai meu Deus Ele vai morrer O negócio A tempestade de areia Vai ficar rolando Aqui Outra bola Caraca A gente só tem uma chance Será que ele vai ficar Ah Não acredito Cara Não acredito Ai ele vai morrer Não Mano Ele morreu Mas beleza galera É a vida né Infelizmente a gente Não conseguiu pegar ele A gente gastou cerca de 40 bolas Não necessariamente foi Um monte de bola ali Tudo mais Victine agora pode ser Encontrado na floresta Beleza De toda forma ele não morreu Ainda dá pra capturar ele né Vamos ver como que a gente Pode conseguir ele né Mas de toda forma o vídeo Vai ficando por aqui Essa aqui é a forma que você tem De tentar capturar ele Tragam muitas ultra bolas Na moral Vocês tem que encher A mochila de ultra bol Vocês tem que Pegar uma 100 Aí que talvez vocês consigam Beleza Mas então o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E julga seus amigos Pra ajudar o canal a crescer Beleza Então é isso Valeu e falou Tchau 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 Tchau